e essa aqui é a piscina do hotel do bosque outras vezes que nós já viemos aqui a gente já filmou essa piscina mas estou mostrando mais uma vez para vocês aqui é uma piscina que tem vários níveis de profundidade você tem uma parte para criança outra parte para adulto e o meio de profundidade um pouco maior tem o acesso aqui que é gradativo os cantos da piscina eles são mais rasos e o meio é mais fundo então agora galera vou encontrar com as minhas filhas e vamos para a praia e aí e aí Amém. 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 Certo? Vocês ficaram com medo em cima das cartas o tempo todo. Eu não mexi, certo? É. Ele que... Caraca! Agora, a roupa... ...pspíço para machucar. Agora já faça. Parque chegou! É, os Prova... Marát. C rocks. Muito rendente! Bom dia. Cachorro? Cadê o cachorro? Não vai pular não, né? Ele respeita, o cachorro respeita o outro cachorro. Oh, Crystal? Ai, ai caralho, só ta voando! Que coisa tanto! Só tá, Rotha! Ai.. Ceis de boite aí, que é o americano? Por favor, vou PBS, by console, and even Susan's University . Desen broadcasting on the Canadian Siouxets Now. Oi, Jacaxinho! Ela! Ela parada! Não, ela é muito grande. Não, ela é muito grande. Ela é muito grande, porque ela não sobra. Aí, na impressão, ela é muito grande. Não, mas ela é mais grande. Então, ela é original, China? Quase! 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 Caranguejo Caranguejo Aquele ali Cadê o caranguejo? Olha, espera na rampa aí Espera na rampa aí Espera na rampa Minha mãe pediu para eu guardar o lugar Tá bom Por nada, vou atrás Caranguejo Olha, cadê seu pai? Espera ele aqui na sombra para deixar o chinelo em casa. Música Um! Valeu, gol! Um! Valeu, gol!